Oi, boa tarde. Consegues ouvir-me? Sim? Ok, vou partilhar só aqui a tela, só um minuto. Ora bem, hoje o webinar que vamos realizar tem a ver com darmos uma pequena introdução ao Vico. Antes de mais, só apresentar-me e apresentar a empresa em Dbim. O meu nome é António Rui Meireles, sou doutorado em gestão da construção, MBA em gestão de empresas e sou engenheiro civil. Durante 12 anos trabalhei numa empresa construtora, a maior empresa construtora de Portugal, a moto de engenharia, enquanto BIM Manager e coordenador do Departamento de Inovação. Desde 2013 lançamos a empresa em Dbim Virtual Building, que atua no Brasil e em Portugal principalmente, a nível da consultoria e serviços PIM. Um dos produtos que nós representamos é o software Vico e é sobre ele que hoje vamos falar durante os próximos 45 minutos. A empresa em Dbim nasceu da necessidade de criar valor na indústria da construção. Nos últimos 16 anos em que trabalhei nesta indústria, rapidamente percebi que existiam diversos desperdícios e uma grande ineficiência a nível dos processos e, portanto, o desejo de criar uma empresa que auxiliasse a indústria na criação de valor, na redução da perda e do desperdício, foi sempre um dos valores e um dos objetivos e a visão que a Ender BIM tem na perseguição da sua missão. Nós trabalhámos com empresas ao longo de todo o ciclo de vida do produto, do empreendimento, desde o momento da viabilidade económica do projeto, acompanhando sempre os projetistas nas várias etapas da concepção, seja a nível da arquitetura, das várias engenharias, ao lançamento do concurso e a orçamentação desse mesmo empreendimento, trabalhando sempre em parceria com os construtores a nível do planejamento e o acompanhamento desse mesmo planejamento e, por fim, numa fase já da utilização do empreendimento a nível da sua gestão da manutenção. Uma das coisas que nós advogamos é o OpenBIM. Nós consideramos que, o próprio Bico defende isso, nós consideramos que as empresas têm o direito de selecionar o melhor software para o seu processo. Todos os softwares têm vantagens e desvantagens. Nós temos o software ACHICAD, que é um software excelente a nível de modelagem para a arquitetura. O Tecla especializou-se ao longo dos anos a nível de estrutura, principalmente metálica, mas também de concreto armado. O Revit é um excelente software também a nível de arquitetura, mas também a nível de instituições especiais. Temos o DDS-CAD, enfim. Temos uma série de ofertas no mercado e nós acreditamos que cada empresa deve analisar os softwares disponíveis, quais são as vantagens, qual é aquele que melhor serve a sua empresa e, para isso, é necessário que todo o fluxo de trabalho e todos os processos de trabalho que estão implementados na empresa sejam suportem a metodologia OpenBIM, ou seja, a utilização de arquivos EFCA e BCF para as trocas de informação dos vários parceiros. Alguns dos nossos clientes com quem temos trabalhado nos últimos anos, alguns deles trabalhando com o Vico, outros mais a nível dos serviços e consultoria, mas aquilo que tem acontecido e aquilo que nós temos purgado por é garantir que todas as empresas com quem nós trabalhamos, seja numa relação cliente-fornecedor, seja numa relação de parceiro, é conseguimos medir, mensurar o valor agregado que a implementação BIM traz para os seus processos. Só desta forma é que conseguimos sustentabilidade na implementação. Se não houver uma perceção objetiva sobre os benefícios que a empresa tem da implementação do BIM, o mais certo, e diz-me a experiência acumulada nos últimos anos, é que o processo de implementação do BIM dentro da empresa acaba por morrer. Falando então um pouco, antes de apresentarmos o software, um pouco sobre o Vico para vos dar uma ideia de qual é o escopo do software. Antes de mais dizer que o Vico não é um software de modelagem. Penso que isso é claro para todos. O Vico utiliza modelos BIM, portanto modelos 3D realizados em Revit, Archicad, Tecla, até SketchUp, IFC, e a partir desses modelos extraímos informação, em que parte da informação são quantitativos, que depois servem de base à orçamentação e ao planejamento. Aquilo que é essencial, e porque o BIM não é um software de modelagem, é que o modelo seja, esteja bom. Se o modelo não for bom, se não tiver qualidade, os quantitativos que vamos obter do modelo não são bons e, portanto, o orçamento vai estar errado e o planejamento, como vão ver mais à frente, também não vai ser fidedigno. Portanto, é extremamente importante montar um processo de desenvolvimento de projeto e de coordenação das modelagens que garanta que no final da fase da concessão ou ao longo da fase da concessão, a qualidade do modelo seja necessária e aquela que é requerida para que os quantitativos extraídos do modelo obedeçam a parâmetros de qualidade exigidos pelo orçamentista, mas também obedeçam aos critérios de levantamento de quantitativos que este está habituado a. Para isso, e é o último slide que eu tenho aqui relativamente à parte de gestão e coordenação do projeto, porque não é o âmbito deste webinar, é muito importante que as empresas desenvolvam padrões, sejam eles diretrizes de como é que os fluxos de comunicação devem ser implementados, responsabilidades, níveis de desenvolvimento do modelo, a própria AP dos serviços de orçamentação deve estar muito bem definida, pois isso vai ditar como é que o modelo deve ser desenvolvido, as regras de levantamento desses mesmos serviços, dos vários trabalhos, cada empresa tem as suas, não existe um padrão no Brasil em que todas as empresas trabalhem da mesma forma, não, cada empresa trabalha à sua maneira e, portanto, os softwares têm que ser flexíveis o suficiente para se adaptarem a essas regras de levantamento quantitativos. compreender também os padrões construtivos, vocês vão ver mais à frente que o modelo de concepção, portanto, o modelo, por exemplo, de arquitetura, é diferente daquilo que é o modelo de construção. Nós temos que incluir nos nossos modelos a forma como vamos construir, pois só assim os quantitativos estarão corretos. toda esta forma de trabalhar da empresa tem que ser transmitida aos seus fornecedores, aos seus parceiros, ok? Todos os parceiros, todos os stakeholders do projeto têm que conhecer as regras do jogo. Só dessa forma é que conseguiremos no final, primeiro, que a relação seja saudável ao longo de todo o processo e, por outro lado, conseguirmos no final atingir os objetivos a que nos propusemos. Para isso, como eu referi, é necessário softwares. Existem vários softwares bastante económicos no mercado que facilitam e agilizam a colaboração entre diferentes softwares na fase de concepção. Alguns softwares que eu conheço e que posso partilhar convosco serão o BIM Collab, o BIM Track, são softwares muito simples, muito amigáveis, mas que permitem a projetistas que trabalham em Revit, em Archicad, em Tecla, enfim, com Nevisworks, com Solibri, todos eles partilharem os problemas e os problemas que cada um dos colegas vá detectando e desta forma promover a resolução e a comunicação numa plataforma cloud bastante ágil e leve. E uma das perguntas que, e isto tudo antes de entrarmos dentro do software, uma das perguntas que me colocam com frequência é a questão do levantamento de quantitativos. Mas será que o Revit, o Archicad, o Tecla, o Nevisworks, o Solibri, já não permitem tirar quantidades dos modelos? Todos nós sabemos que o Revit e o Archicad e todos os outros permitem criar tabelas, os Schedules, em inglês, para analisarmos as quantidades de vários elementos que temos no nosso modelo. Contudo, e a mesma coisa se passa com um Nevisworks que se dedicou ao Solibri, contudo, essas quantidades na maior parte das vezes não obedecem aos critérios de levantamento de quantitativos que o orçamentista definiu. Um projeto, isto por duas razões. Uma primeira, porque muitas das vezes nós temos nos modelos muito simplificados e temos que aplicar alguns critérios sobre esse modelo para conseguimos realmente compreender o seu processo construtivo e desta forma termos as várias quantidades. Do lado esquerdo nós temos um modelo de projeto, do lado direito um modelo de construção e vocês rapidamente podem verificar que, eu diria que 90% dos modelos de projeto que me chegam, normalmente tem uma parede sempre do osso, ok? Depois pode haver ali uma, se temos a trabalhar por exemplo com o Revit, uma pintura, alguma coisa para pôr um modelo bonito, mas normalmente temos sempre só uma camada que é a camada do osso, depois é com um carimbo ou com um mural descritivo que são indicados os revestimentos que temos nesse compartimento. Muitos projetistas já começam a colocar mais detalhe no modelo, mas temos que compreender que não é só colocar o detalhe das várias camadas, mas é realmente também levar a camada até, por exemplo no caso uma pintura, até a altura que essa camada realmente vai ser construída, ou seja, por exemplo uma pintura normalmente aplica-se até 10 cm acima do forro, por uma questão de qualidade de execução, mas essa pintura nunca vai até à laje. Este cuidado, na forma como o modelo está executado e garantimos que ele respeita o processo construtivo e aquilo que é a diretriz de construção da empresa, é que vai permitir no final fazermos o levantamento de quantitivos de forma correta. Contudo esse não é o único caso. Nesta imagem, neste pequeno gif que tínhamos ali, conseguimos compreender que muitas das vezes nós temos uma parede e essa parede tem vãos, portas e janelas, e muitos dos nossos colegas que fazem a orçamentação definem, como regras de levantamento de quantitativos, critérios do tipo de que se a janela for menor que 2 m², esta área da janela deve ou não ser descontada da área de revestimentos dessa parede. Normalmente será alguma coisa do género menor que 2 m², não descontamos a área da janela, portanto para todos os efeitos temos a área bruta da parede, a nível de quantificação da mão de obra de revestimentos. Se for entre 2 a 4 m², possivelmente descontamos metade da área acima de 2 m², se for mais de 4 m², descontamos a totalidade do vão. Portanto, há alguns critérios que nós temos que aplicar ao modelo, aos quantitativos que saem do modelo e esse trabalho muitas das vezes torna-se difícil de ser executado, seja no software de modelagem, seja no Navisworks ou no Solibri, porque eles não têm uma estrutura de orçamentação, uma estrutura rápida de orçamentação, simplesmente têm uma estrutura de os vários trabalhos de forma isolada. Portanto, o que é que quero dizer com isso? A estrutura de orçamentação permite-nos somar quantidades de diferentes serviços, em que nós vamos somar, por exemplo, a quantidade das paredes à quantidade dos vãos, de acordo com o critério de levantamento de quantitativos, isso é possível fazer no Vico, dentro do Rabbit e do Archicad, o que nós conseguimos fazer é tirar uma listagem de portas, janelas e depois tirar uma listagem de paredes. Portanto, temos esta limitação. Ok? Portanto, a grande diferença é que nos softwares de modelagens nós conseguimos tirar a maior parte dos quantitativos. Essa não é a única diferença, mas a principal é essa, conseguimos tirar a maior parte dos quantitativos. A partir do momento que queremos aplicar as regras de levantamento de quantitativos típicas de uma incorporadora ou de uma construtora, temos que utilizar um software de orçamentação que consiga ler a informação dos modelos e aplicar regras de levantamento de quantitativos a estes modelos. Outra questão extremamente importante é compreendermos que quem vai navegar nestes modelos são orçamentistas ou gerenciadores de projeto. Ok? São pessoas que não sabem o que é o Rabbit, não sabem o que é o Archicad. O que eles sabem é o que é que é um pilar, uma estaca, uma fundação. Eles não fazem a menor ideia do que é uma categoria, uma família, o tipo, ou no caso o Archicad, o layer, uma ideia, etc. Portanto, a forma como nós organizamos as nossas tabelas quantitativas deve estar de uma forma que seja facilmente percepcionada e entendida por um colega que esteja a fazer um orçamento. O Vico tem esse cuidado ao criar uma máscara para os vários elementos, para a forma como os vários elementos ficam organizados dentro do Vico, que será em tudo muito semelhante a uma planilha de quantidades do Excel. Portanto, nós selecionamos quais são as propriedades do Rabbit ou do Archicad que queremos utilizar para organizar esses elementos de acordo quase como gavetas de quantidades ou grupos de quantidades e, a partir desse momento, ele automaticamente reorganiza todos os milhares de elementos do modelo nessa estrutura. Como eu estava a dizer, cada uma destas grupos de elementos nós depois podemos criar fórmulas que ele aplica a todos os elementos para definirmos as tais regras de levantamento de quantidades, e, a partir dessas quantidades já pré-estabelecidas, de acordo com essas regras de levantamento, nós conseguimos definir, e vocês vão ver isso mais à frente, conseguimos definir o nosso orçamento. Aqui, aquilo que é verdadeiramente importante, e aquilo que vocês vão ver na pequena demonstração como se fazia do Vico, é também a amigabilidade da plataforma. Ok? Eu diria que a maior parte das pessoas, com uma pequena demonstração, com uns vídeos, aprendem a trabalhar no Vico, principalmente nas componentes de levantamento de quantitivos de orçamentação. O interface foi pensado para ser um interface que seja facilmente reconhecido por alguém que trabalhe com Excel, e como 95% das pessoas fazem orçamentação em Excel, mesmo que usem outras plataformas depois em paralelo, como o Cienges, como o Omega, como o TOTUS, para fazer orçamentação, todas elas, diz-me a minha experiência, que acabam por trabalhar também com o Excel. Portanto, dessa forma conseguimos que as pessoas façam uma imigração rápida e que a mudança POBIM não seja uma barreira, mas seja efetivamente algo que consegue ajudar. A estrutura, vocês podem verificar que a estrutura é aquilo que estarão familiarizados, portanto uma estrutura de várias etapas até chegarmos às competições e aos insumos. Os quantitativos vêm do modelo, eles podem ser facilmente auditados para se compreender a que é que responde este quantitativo, portanto conseguimos isolar no modelo de uma forma quase instantânea os vários elementos que contribuíram para aquele quantitativo. essa informação é extremamente útil para a parte de procurement, suprimentos, para o momento da aquisição do material, para nós conseguirmos fazer imagens ou até dar acesso ao subempreiteiro, ao fornecedor, ao modelo para ele compreender a complexidade técnica da execução de algum dos trabalhos que têm que ser executados naquela obra. Por fim, o Vigo integra também a componente de tempo e aí é um dos poucos softwares existentes no mercado, se não quase um dos únicos, que garante uma integração do modelo, que nós chamamos de escopo, com o orçamento, seja quantitativos e custos, seja depois a parte de planejamento. O que é que isto quer dizer? Qualquer alteração que eu tenho no modelo vai-se refletir num aumento ou diminuição de quantidades, vai-se refletir num aumento ou diminuição de custos e vai-se refletir num aumento ou diminuição da duração das tarefas, porque quanto mais quantidades, maior vai ser a duração da tarefa. Vamos então agora saltarmos aqui para o Vigo e apresentar de uma forma simples as principais valências do Vigo nos próximos 20 minutos. Quando qualquer um de vós, quem tiver interesse, pode solicitar um trial 30 dias para navegar um pouco e conhecer um pouco do software. No final eu partilharei os meus contactos e podem enviar-me um e-mail a solicitar esse mesmo trial. Quando vocês abrem o Vigo, a primeira coisa que vocês vão ver vai ser esta tela. Nesta tela, vocês têm acesso a todos os projetos existentes no vosso computador. Ele funciona como um RP, portanto à semelhança do SAP, do Oracle, do Mega, do Cienges. Qualquer informação que vocês coloquem na plataforma, ela automaticamente é gravada. Portanto, se o computador for abaixo, enfim, se houver um problema com o vosso computador, não há problema algum, pois a informação ficou guardada. Vocês para acederem ao projeto só têm que clicar no nome do projeto que vocês querem, clicar neste botão de abrir, clicar em Open e este círculo vai ficar verde. Quer dizer que tudo aquilo que eu vou mostrar a partir de agora diz respeito a este projeto, seja quantidades, custos, planejamento ou acompanhamento à obra. Tendo em conta o tempo que nós temos neste webinar, limitado, eu vou referir as principais funcionalidades e principalmente vou referir aquelas que eu gosto mais. Ora bem, a primeira questão, extremamente importante, é que quando alguém começa um projeto não tem que fazer qualquer tipo de configuração. Se vocês forem aqui ao Project Settings, este é o menu de configurações do projeto, e aquilo que realmente é importante são estas duas, estes dois quadrados. Um é as unidades de medida e que nós definimos que queremos trabalhar no sistema métrico, por padrão já está definido logo que é o sistema métrico e não o sistema imperial, ok? É definido também por padrão que vamos utilizar a medida metros para comprimento, a medida metros quadrados para a área, a medida metros cúbicos para o volume. E por padrão é definido que vamos utilizar duas casas decimais para tudo o que são custos, três casas decimais para tudo o que são índices de consumo e duas casas decimais para tudo o que é quantidades. Isto é o que vem por padrão. Se, para vocês, isto estiver bem, nem têm que entrar no Project Settings, está bem? Eu diria que em 99% das vezes isto é a informação que a maior parte dos colegas ligados à orçamentação necessita. Vamos, então, para este outro menu que é o Document Control. Portanto, como é que nós acedemos aos modelos a partir do Bico? Primeiro, quando vocês instalam o Bico no vosso computador, ele vai reconhecer e vai procurar quais são os softwares de modelagem que vocês já têm instalados no vosso computador. Se ele encontrar o Archicad ou o Revit ou o Tecla, ele automaticamente vai instalar um plugin nesses mesmos softwares de modelagem e a partir desse plugin vocês conseguem enviar o modelo, imaginemos, do Revit para o Bico. A única coisa que têm que fazer é, nesse momento, selecionarem quais são as propriedades que vocês querem enviar quando fizerem essa exportação do Revit para o Bico. Assim que essa exportação terminar, o modelo vai desaparecer neste menu do Document Control automaticamente. Imaginemos que vocês exportaram o modelo de estrutura. E o modelo de estrutura inicialmente, só se ligar aqui, o modelo de estrutura inicialmente era só estas lajes e estes elementos nos subsolos. De seguida, o colega que está com o projeto e com o modelo desenvolve um pouco mais e envia-vos uma nova versão. Automaticamente no Bico vai-vos aparecer aqui uma versão 2, exatamente para vocês saberem que já existe uma segunda versão de uma das estruturas. E se vocês fizerem um drag and drop, arrastarem daqui para aqui, vão ver que já vos vai aparecer o modelo de todas as estruturas. Portanto, neste momento, reparem que tem esta bolinha aqui, eu estou a usar para quantitativos, orçamentação, planejamento, todos os quantitativos que vêm na versão 2. Se por alguma razão eu não quiser estes quantitativos, mas quiser os quantitativos da versão 1, eu só tenho que clicar com o botão direito do mouse aqui e ativar esta célula. E esta bolinha cinzenta vai passar para este lado. A partir daí, quando forem ao orçamento, quando forem ao planejamento, vão verificar que quer o orçamento, quer o planejamento, está feito somente destes três pavimentos. Está bom? E como é que um orçamentista, um planejador, enfim, alguém responsável por gerenciar esta obra sabe o que é que foi alterado de um modelo para o outro? A pessoa pode clicar nesta célula, pode clicar nesta célula, vai aqui a Document Control e pode clicar nesta funcionalidade de comparar documentos. Isto funciona, em vez de utilizar aqui o Slider, que vocês podem puxar para trás e para a frente e ver realmente as alterações que houve no modelo, aquilo que eu considero mais interessante é utilizar a funcionalidade do Highlight. Ou seja, ele vai-vos colocar com cores, e vocês podem definir as cores aqui nos settings, vai definir verde, neste caso, todos aqueles elementos que são novos, a vermelho, todos os elementos que foram apagados, a amarelo, todos os elementos que foram alterados, ou seja, o elemento está lá, mas o tipo, a secção foi alterado, e a cinzento, neste caso a cinzento e um pouco transparente, todos os elementos que não sofreram alterações. Portanto, de uma forma muito simples e rápida, vocês conseguem visualizar o que é que, se eu tirar aqui, vocês conseguem visualizar o que é que foi alterado neste modelo, de uma forma, do ponto de vista de geometria do modelo. Mais à frente, vocês vão conseguir também ver, do ponto de vista de quantidades, o que é que mudou da versão 1 à versão 2. Está bem? Nesta fase, aquilo que vos queria mostrar, é realmente de uma forma visual, e muito simples, vocês conseguem visualizar aquilo que foi alterado neste modelo. Ok, vamos fazer um reset ao modelo, e vamos aqui à funcionalidade de levantamento de quantitativos. Quando vocês abrem a funcionalidade de levantamento de quantitativos, ele apresenta-vos aqui logo uma listagem de todos os elementos que existem no modelo, agrupados por determinadas propriedades. Essas propriedades são as propriedades que vocês quiserem. Portanto, aquelas empresas que já estão mais desenvolvidas em BIM, já começaram a desenvolver aquilo que se chama uma diretriz de processo. É com essa diretriz que vão proceder à contratação dos projetistas, e que vão definir qual é a nomenclatura que deve ser usada nos vários elementos do modelo, de que forma é que o modelo tem que estar organizado, etc, etc. E quais são as propriedades que têm os parâmetros, se quiserem, e os parâmetros que têm a ser preenchidos. Neste caso, e neste exemplo, aquilo que foi feito foi definir, para ser comum a todo tipo de softwares de modelagem, que qualquer projetista deveria criar 5 parâmetros do seu software de modelagem, um parâmetro chamado VIC1, outro chamado VIC2, VIC3, VIC4, VIC5. Isto para fins de treinamento. E em cada um desses parâmetros, nessa diretriz, foi definido o que é que deveria ser preenchido. Seja uma descrição do serviço, o código da EAP, o tipo de quantidades, enfim, foi definido para cada um destes parâmetros o que é que o projetista deveria escrever nesse mesmo parâmetro. Isto era uma forma, e foi uma forma, de padronizar. Independente do software de modelagem que eu estou a usar, eu sei quais são os parâmetros, eu, estimador e orçamentista, eu sei quais são os parâmetros que tenho de procurar naquele modelo, ok? Poderia ser, podiam esquecer estes parâmetros, e utilizar o família, o tipo, o marco, se quiserem, enfim. Podem selecionar à vontade os diferentes parâmetros que vocês querem, e a partir dessa seleção, ele vai organizar os vários elementos de acordo com a informação contida nos parâmetros. Ora bem, o que nós temos aqui, atualmente, é exatamente aquilo que qualquer orçamentista, ou qualquer pessoa que faz o gerenciamento de obra conhece. Ou seja, é uma planilha de quantitativos. Aqui no topo, temos a descrição do serviço. Obviamente que eu aqui optei por uma nomenclatura que me dá já os primeiros dígitos da estrutura EAP, uma descrição. Depois aqui já é o código da EAP, com o tipo de quantidade que eu quero, só para ajudar um pouco mais à frente o orçamentista. Mas podíamos ter, ou seja, simplesmente a palavra destaca e usar, por exemplo, só o parâmetro de tipo, ou o parâmetro de família e tipo do Revit, se estivéssemos a trabalhar com o Revit, ou só o Layer, se estivéssemos a trabalhar com o Archicad, por exemplo. Mas o que está aqui, basicamente, é aquilo que qualquer pessoa está habituada a receber, um orçamentista, que é serviços e as quantidades que é possível obter daquele serviço. O veículo, para além das quantidades que vêm diretamente do CAD, portanto do Revit, do Tecla, do Archicad, ele próprio calcula quantidades baseadas na geometria do elemento. Ou seja, estas quantidades foram exportadas do software de modelagem para o veículo, nós podemos usá-la, mas podemos contar com muitas mais quantidades que são calculadas pelo software. Ok? Por isso é que, por vezes, existem pequenas diferenças entre a quantidade que vem do software CAD e a quantidade que é calculada pelo veículo. Pelos critérios de levantamento de quantitativos, os critérios de medição, são ligeiramente diferentes. Qual é a grande vantagem, então, do levantamento de quantitativos com o veículo em relação ao processo tradicional? É que se nós ligarmos esta funcionalidade do isolar, à medida que vamos clicando em cada um destes serviços, vamos pré-visualizando os vários elementos. E reparem que se eu clicar aqui no Top Surface Area, ou seja, a área do topo dos elementos, vocês conseguem visualizar a cor de rosa, o roxo, exatamente o que é que ele está a medir. Se eu clicar no Bottom Surface Area, que é a área de fundo do elemento, e pesquisar, eu já vejo esta área. Esta informação não existe no Revit. Nem é possível calcular no Revit. A menos que se faça algum tipo de alteração às famílias. Mas, por padrão, se for um projetista a fazer o modelo, nós não conseguimos fazê-lo. O veículo consegue, porque ele analisa a geometria dos elementos e apresenta-nos outro tipo de quantidades. Neste caso, é a área lateral do elemento. Ok? Esta navegação, pelos vários serviços, em que nós conseguimos pré-visualizar os elementos que estão a ser considerados nessa quantificação, dá uma maior garantia ao orçamentista de que nenhum elemento ficou esquecido e que não foi quantificado. Ok? Ou que até foi categorizado com o parâmetro errado. Ok? Portanto, imaginemos que eu tinha, estas são blocos de fundação para uma estaca e estes blocos de fundação para duas estacas. Não seria, de todo, uma situação rara alguém ter nomeado, por exemplo, este tipo no Revit, como bloco de fundação de uma estaca, apesar de ser um bloco de fundação de duas estacas, por exemplo, este. Mas, a partir desta navegação e desta listagem e da visualização dos elementos no modelo, e sim simultâneo, nós conseguimos fazer essa auditoria. Não é perfeito, mas é bastante melhor do que o processo tradicional. Falarmos só, antes passamos para a parte da orçamentação, falarmos um pouco também de algumas funcionalidades de navegação. Aquilo que foi a preocupação foi quando se pensou este software e, portanto, desde o início, ainda enquanto BIM Manager da Moda Engil, estive envolvido como consultor da equipa que estava a desenvolver este software, foi conseguirmos ter um conjunto de funcionalidades que sejam intuitivas para o utilizador. Portanto, a partir do momento que nós temos o modelo, através do mouse nós conseguimos arbitrar-se o modelo, fazer zoom in e zoom out, com bastante, reparem, velocidade e performance. Conseguimos criar uma caixa à volta do nosso edifício e, de uma forma simples, fazer cortes no nosso edifício. Não só um corte horizontal, mas também cortes verticais, assim como cortes, caso o pretendam, oblicos. Ok? E esta situação, depois que nós já tivemos a caixa, conseguimos navegar no modelo, nós aqui não temos instalações especiais, poderíamos ter o ar-condicionado, as águas, etc. E conseguimos, inclusive, ver como é que foi feita a compatibilização em determinado ambiente acima do forro, mas de uma forma simples. Eu não consigo navegar no modelo e consigo analisar a informação. Para além disso, eu posso contar aqui com um conjunto de filtros que me permitem filtrar o meu elemento por localizações, em que eu posso chegar aqui, por exemplo, à estrutura e dizer que quero ver só estes pisos. e oculta-me imediatamente os outros. Portanto, consigo fazer uma uma mistura de filtros e de secções para conseguir visualizar aquilo que eu bem entendo. Mais uma vez, a partir do momento que vocês estão contentes com aquilo que analisaram e querem voltar atrás, tanto podem ativar a caixa e desfazer os planos como simplesmente clicarem aqui em Reset View. Ok, não vou falar mais sobre questões de navegação e de filtragem de elementos, nem quantidades, uma vez que, como eu disse, temos aqui um desafio que é falar do Bitcoin à volta de 40, 45 minutos. não queria, contudo, deixar de vos apresentar e mostrar, explicar um pouco a questão do levantamento de quantitivos, que eu sei que é algo crítico para a maior parte das empresas que pretendem fazer uma orçamentação. Além do mais, existe sempre aquela, eu já tenho ouvido várias vezes, que os softwares de orçamentação, sejam eles estrangeiros ou brasileiros, não estão preparados para as particularidades de um levantamento de quantitativos de acordo com critérios muito específicos e para as normas do Brasil, etc, etc. Bem, tudo isso é falso, ok? Tudo isso não está de acordo com a realidade. Existem empresas, algumas empresas que já estão começando a adotar o VIC e outros softwares de orçamentação. Portanto, não há nada de especial na forma de orçamentar do Brasil que não existe em outros países. Simplesmente, os softwares têm que ser flexíveis para conseguir comportar isso. Ora bem, mostrarmos então aqui um pouco da funcionalidade do Take-Off Pad. Portanto, nós aqui, eu criei aqui no Take-Off Pad, ele basicamente mostra-me os modelos, o modelo e todo tipo de quantidades, mas nesta vista específica, se eu clicar aqui no mais, ele mostra-me os elementos de forma individual, ok? Portanto, logo destacas, neste caso, eu tenho aqui 11 blocos de TACAS, que são estes 11 blocos de TACAS e eu consigo ver a quantidade de cada um deles de forma individual. O exemplo que eu dei há pouco foi das portas e janelas, eu vou ficar nesse exemplo, vou procurar aqui uma janela, aqui está, mas isto é uma grelha, portanto, aqui uma janela, e reparem, quando eu abro eu vejo aqui as 20 janelas, estão aqui estas 20 janelas, ok? E sobre estas 20 janelas eu sei quantas janelas eu tenho, a sua largura, a altura, o perímetro, a área da superfície e depois aqui até uma quantidade que vem diretamente do Revit, que é o CAD Counts. Mas eu quero, não a área da superfície, mas a área da superfície de acordo com o critério de medição que a minha área de orçamentação definiu. Como é que eu faço isso? Eu clico ao botão direito do mouse, crio um novo tipo de quantidades, ele cria-me aqui uma coluna, eu simplesmente chego a área de acordo com o critério, por exemplo. Ok? Isto pode ser um template que depois vocês criam para a vossa empresa. Clicam aqui, aqui no Fx, ele abre-os aqui este menu, vocês escrevem a forma que vocês querem, se a largura vezes a altura for menor que 2, tal e qual que no Excel, ou seja, uma coisa mais ou menos intuitiva para todas as pessoas, for menor que 2, eu quero que a área seja 2, caso contrário, quero que seja, por exemplo, metade da área do vão. Isto depois pode ser aquilo que vocês quiserem. Se eu clicar, aqui é uma vírgula, ele automaticamente para esta janela encontra-me ali o valor, se eu clicar set as default fórmula, se eu não clicar, quando eu clicar em ok, ele simplesmente aplica a fórmula a esta linha. Caso vocês queiram que esta fórmula seja aplicada a todos os vãos, só têm que clicar aqui set as default fórmula, clicam ok, e ele vai aplicar isto a todos eles. Ok? O que é que ele faz? Analisa então aqui qual é a área, aplica o critério de levantamento de quantitivos e retribui então a área de acordo com esse critério. Esta área vai ser essencial para mais à frente nós somarmos a área líquida da parede consoante o tipo de revestimento que nós temos. Ok? Porque para complicar e para quem é da ostamentação sabe que isto é verdade, a maior parte das vezes nós temos diferentes regras, levantamento quantitivos de acordo com o material, ou seja, se a alvenaria é uma coisa, se é a parede de drywall é outra, se é uma pintura é outra, se é cerâmica é outra. Portanto depende muito não só da empresa mas também do material a que estamos a aplicar que estamos a analisar o restimento. Reparem que mal eu criei aqui esta regra ele criou aqui um template que ele automaticamente chama de Windows 1. Mas eu posso alterar este Windows 1 para lhe chamar a área janela critério. Pronto, close, reparem que ficou ali janela critério, ou seja, na próxima janela não tenho que criar outra vez a fórmula, simplesmente digo não, não, este elemento eu também quero aplicar aqui o critério. Portanto, quando o abro já vai estar ali então a minha fórmula aplicada também a todos esses elementos. Não tenho que estar a aplicar outra vez. já falamos da maior parte das coisas relacionadas com quantitativos e regras de levantamento quantitativos. Falar um pouco só sobre a orçamentação antes de saltarmos para a componente de planejamento. Portanto, aquilo que quando vocês abrem a planilha da orçamentação ela tem a cara do Excel, portanto, colunas, linhas, vocês podem fazer aqui o colapse dos vários etapas, dos vários serviços até chegarem aos vários insumos, ok? Esta quantidade vem do modelo, já explico como, mas esta quantidade vem do modelo, depois é multiplicada por um índice, é multiplicada por uma perda, temos a quantidade final, que por sua vez tem aqui as unidades, por sua vez é multiplicada por um custo unitário, que nos dá o custo total de cada um dos insumos somado ao custo de serviço. Bem, existem muitas outras funcionalidades, muitos outros campos que vocês podem analisar, relatórios, mas isto é o funcionamento básico de qualquer orçamento. Então, duas perguntas, ou as duas perguntas principais que costumam colocar, de onde é que vem a quantidade, esta quantidade, esta quantidade pode ser colocada aqui de três fórmulas, eu vou só explicar aquela que eu considero a mais intuitiva e natural, e com isso também acabo de explicar mais uma funcionalidade de personalização, de customização que o Vic tem. Portanto, vocês podem clicar neste maisinho e tal e qual como no Google Chrome ele cria mais uma janela, ele só me está a perguntar, ok, queres criar uma janela única, uma janela dividida em duas ou etc, dividida em três e de que forma? Ora bem, se eu dividir em duas e colocar deste lado as minhas quantidades e deste lado o meu orçamento, reparem que vamos procurar aquelas paredes que há pouco já estivemos a ver, está aqui, inicialmente o que acontece é que vocês têm zero, ok? Vocês quando começam a criar o vosso orçamento não têm os quantitativos, já podem ir buscar a bancos de referência, já iremos falar sobre isso mais à frente, mas todas as composições com os índices, com os custos, etc, mas a quantidade é específica daquele projeto. Então o que é que vocês têm que fazer? Somente têm que procurar na vossa lista de levantamento de quantitativos, realmente a parede de 10 está aqui e arrastar, está aqui a área e arrastar daqui para aqui. Existem outras formas de fazer isto, mas isto acho que é a forma mais natural, ou seja, drag and drop de um lado para o outro. Qualquer alteração que eu tenho ao modelo, esta quantidade vai automaticamente ser atualizada e por consequência esta quantidade vai ser atualizada. Ou seja, eu tenho que fazer isto uma vez. E caso tenham um processo padrão na vossa empresa em que em todos os projetos as nomenclaturas dos serviços são iguais e os códigos do vosso banco de dados também são iguais, então é isso, e antes vocês têm que fazer uma vez na vida da vossa empresa e a partir daí e porque vão usar bancos de dados de referência nunca mais têm que fazer este para, ok? De qualquer maneira este para é super rápido e intuitivo porque só temos que procurar a quantitativo e alocá-lo à etapa ou ao serviço correspondente. Uma das situações muito interessantes é que qual é o... O que é que não deixa um orçamentista dormir à noite? É o fato de se poder ter esquecido de alguma coisa que existe um escopo no projeto mas ele não orçamentou. Então o que é que é possível fazer com o Vico? Se vocês clicarem no topo da vossa pedrinha orçamentária reparem que ele vai colocar a amarelo todos os quantitivos que ele já usou. Se eu começar a puxar aqui para baixo reparem que há aqui algumas linhas em branco duas neste caso quer dizer que esta porta de elevador ainda não foi orçamentada portanto o que eu ia ter que fazer era criar aqui uma etapa uma composição com os insumos correspondentes para agregar esta porta de elevador ao meu orçamento e desta forma iria ficar tudo amarelo e eu tinha a certeza que orçamentei todos os elementos do modelo todo o escopo tinha sido orçamentado está bem? Portanto é uma forma simples mais uma vez existem outras funcionalidades interessantes mas esta é uma das que eu mais gosto porque quando nós começamos tudo isto está em branco e à medida que vamos começando o trabalho vamos vendo realmente esta planilha de quantitativos a ficar amarela quer dizer que estamos realmente a evoluir com o nosso trabalho está bom? Não podemos esquecer que o projeto o nosso projeto agora é um modelo 3D e portanto se tudo que estiver no modelo 3D estiver linkado e vinculado ao nosso orçamento quer dizer que há partida se não houver erros e os erros humanos acontecem nós teremos um orçamento pronto este orçamento é possível tudo dentro do Vico é possível de exportar e importar do Excel uma segunda funcionalidade que me costumam questionar está relacionada com a possibilidade ou não de ter bancos dados de referência dentro do Vico e a resposta é sim não só bancos de dados de referência que são importantíssimos para quando se faz um orçamento mas também projetos antigos porque a maior parte dos orçamentistas nem usou banco de dados de referência principalmente na área privada se calhar mas nem usa banco de dados de referência para fazer o orçamento mas sim usa projetos antigos em que já utilizou que ele sabe que já utilizou determinados serviços e que já montou lá os presos para outra obra que terminou há pouco tempo mas seja um banco de referência temos aqui o caso do CINFRA seja um outro projeto e para isso só tínhamos que mudar aqui para que projeto é que nós queríamos ir nós conseguimos procurar aqui um serviço imaginemos por exemplo paredes alvenaria para 10 imaginemos que não tínhamos aqui as composições nem os insumos podíamos procurar aqui no nosso banco do CINFRA então essas mesmas paredes e painéis eu não conheço este banco de dados de referência mas imaginemos que tínhamos aqui que era este simplesmente tínhamos que selecionar estes vários insumos e arrastar daqui para aqui ok o Vigo tem a inteligência como qualquer software de orçamentação que cada código é um insumo não pode haver dois insumos diferentes com o mesmo código portanto qualquer alteração que exista no preço do banco de dados de referência se eu arrastar para dentro do meu orçamento ele vai me questionar automaticamente se eu quero atualizar os preços de todos os insumos daquele tipo no meu orçamento para o novo preço ok de forma a mantermos sempre o orçamento estável e íntegro ora bem o Vigo tem uma outra funcionalidade relacionada com a setorização da obra ora bem o que é que é isto até há relativamente pouco tempo não existia e penso que não existe muitos mais softwares que permitem realmente dividir o nosso modelo num ambiente que não o software de modelagem por setores é por isso que muitas das vezes muitos colegas que trabalham com o Syncro e outros softwares de planejamento não de planejamento mas de simulação construtiva solicitam a quem tem um modelo que crie um parâmetro do setor para colocar lá qual é o piso qual é o setor de concretagem etc isso não é um fluxo que funciona na vida real porque nós temos uma equipa de concepção que fez aquele modelo quando chega à obra não se vai pedir à equipa de concepção que faça uma alteração ao modelo ou então temos que pedir a uma área técnica do construtor para ele fazer uma alteração ao modelo portanto não é um fluxo interessante então o Vico desenvolveu uma funcionalidade que nos permite criar estas caixas ok e podemos criar estas zonas estas caixas por tipo de especialidade neste caso por exemplo na estrutura eu tenho aqui o primeiro para a estrutura dividido somente por pavimentos ok no caso da arquitetura para além de dividir por pavimentos eu tenho isto também dividido por apartamento A apartamento B apartamento e o wall ok isto é extremamente simples de fazer não querendo perder demasiado tempo com isto mas vocês só têm que selecionar o piso floor plan view e ele gera automaticamente uma vista dois dias do vosso pavimento e de seguida com este lápis vocês começam a desenhar tal e qual que no AutoCAD para onde é que querem delimitar cada uma das zonas no final clicam em finish edit e ele faz realmente esta divisão do pavimento por setores podemos estar a falar de ambientes podemos estar a falar de setores de concretagem podemos estar a falar de torres enfim podemos estar a pretender fazer a divisão do embasamento das torres as funcionalidades estão aqui vocês conseguem dividir os modelos horizontalmente e verticalmente a partir daí é aquilo podem fazer aquilo que for importante seja para vocês para a vossa diretoria ou para o vosso cliente com esta divisão se forem então ao vosso mapa de quantitativos reparem eu há pouco ocultei mas vou abrir só aqui um pouco mais e fechar aqui o espaço reparem que este levantamento de quantitativos que viram há pouco se eu clicar aqui no mais eu vejo eu vejo não só a quantidade de bloco concreto para todo o edifício que são 1800m² mas consigo ver automaticamente a quantidade por pavimento ou a quantidade inclusive por ambiente está bem? portanto tudo isto é automático e vocês inclusive podem depois gerar todo o vosso orçamento de acordo com estas localizações saltando então agora para a parte de planejamento o que é que nós temos que fazer a nível do planejamento? se eu for aqui aos 5D Tasks antes de abrirmos o módulo de planejamento nós temos que fazer um depar entre os nossos custos que é esta planilha azul e as nossas tarefas pensem nas tarefas do tipo de Microsoft Project ok? temos aqui as várias tarefas que vamos ter na nossa obra aqui temos os custos e aquilo que temos que fazer é vou retirar este custo desta tarefa só para vos mostrar reparem quando eu tenho uma tarefa que não tem custos aparece este símbolo da alerta eu vou aqui procurar nas fundações onde é que estão os meus tirantes reparem que tudo o resto está vazio porque tudo o resto eu já fiz o de para com as tarefas e quando faço o de para deste tirante com esta tarefa reparem que ele desapareceu dali o que é que isso quer dizer? que se eu clicar por aqui fora esta planilha orçamentária já vai estar vazia reparem que todos os custos foram já mapeados com as tarefas quando eu fizer o planejamento do meu edifício eu vou estar a fazer o planejamento não só físico mas também económico para cada uma destas tarefas eu tenho que definir quais são os elementos que vão efetivamente contribuir para a duração da tarefa na maior parte dos casos em mão de obra e com isso nós conseguimos calcular o software consegue calcular o número de horas necessário para executar aquela tarefa caso tenhamos alguma subempreitada porque muitas empresas não têm mão de obra própria algumas delas nem têm insumos o que têm efetivamente é subempreitadas então aquilo que vamos ter que fazer é definir um fator de produtividade um índice de produtividade que permita transformar o quantitativo numa duração ok feito esse trabalho podemos agora sim abrir o modo de planejamento que se chama Schedule Planner vou começar por vos mostrar a vista em Gantt que é aquilo que a maior parte dos colegas está familiarizado depois apresentar usei a linha de balanço que é uma outra possibilidade de visualizarmos o planejamento e que está totalmente integrada com a vista de Gantt para bem então o que é que quando vocês abrem pela primeira vez o Schedule Planner que é o modo de planejamento ele automaticamente e sim vocês terem que fazer absolutamente nada e ele já vos escreve aqui nesta vista do Gantt o nome das tarefas a localização que está ligada ao modelo portanto ele sabe efetivamente que tirantes existe nestes pisos ok assim como pilares existe nestes pisos ele escreve também automaticamente os quantitativos ele escreve a duração porque ele sabe a quantitativa e sabe a produtividade portanto ele automaticamente calcula aqui a duração ele também vos preenche automaticamente os recursos que estão alocados a esta tarefa e aquilo que efetivamente um planejador tem que fazer é definir as predecessoras e assessoras portanto as dependências e definir também o número de equipas que vamos ter que estar em obra para conseguirmos depois cumprir com o deadline que o cliente definiu para isso portanto eu estava a dizer isto isto quantidades duração recursos custos tudo é preenchido automaticamente e nós só vamos ter que preencher então dependências e podemos preenchê-las e desenvolvê-las tal e qual como no project portanto chegando aqui e dizer ok esta sapata está dependente desta tarefa ok e criamos essa dependência podemos numa vista mais menos amigável para clicar em cada uma destas tarefas ele mostra-vos aqui uma série de informação que eu não terei tempo para desenvolver convosco mas tem aqui uma tab que é dependências em que definimos qual é as antecessoras e as predecessoras e as assessoras desta tarefa isto é uma outra forma de o fazer escolhendo obviamente os lags e os buffers necessários entre tarefas a terceira forma é através desta vista de network de rede em que nós dizemos ok as paredes de cortina vêm primeiro com os tirantes depois os tirantes vêm as estacas e portanto fazendo um drag and drop de cada uma destas tarefas cada caixa uma tarefa para cima da outra nós criamos aqui uma dependência sequencial entre cada uma das tarefas e por fim a vista então da nossa linha de balanços no início para quem nunca para quem não conhece esta vista pode ser um pouco confusa mas eu diria que a maior parte das vezes só ativar aqui uma coisa a maior parte das vezes rapidamente as pessoas se habituam e acostumam e acabam por preferir trabalhar nesta vista ora bem como é que isto funciona a linha de balanço vocês têm do lado esquerdo as vossas localizações da obra aquelas que vocês definiram lá atrás no vigo no topo o tempo portanto os vossos dias meses anos da forma que vocês definirem e cada uma destas linhas é uma tarefa por exemplo aqui temos paredes cortina e portanto imagina isto uma obra nós começamos a escavar a fazer as paredes cortina vamos colocando os tirantes pomos as estacas os sapatos os locos de fundação começamos a fazer as vigas os pilares lá as escadas e depois vamos desenvolvendo o nosso edifício ao longo dos vários pisos a certo ponto o software reconhece que estamos aqui com vários pisos tipo e portanto as dependências reparem que eu tenho aqui pilares paredes vigas lajes escadas e enchimentos mas se eu clicar aqui neste símbolo ele coloca-me estas bolinhas verdes e eu posso dizer ok quando terminares as lajes neste piso térreo podes começar e arrastam daqui para aqui ok daqui para aqui e a pessoa vos pergunta o que é que vocês querem colocar de lag e buffer por causa da cura do concreto etc vocês clicam ok e ele como sabe que isto isto aqui é laje e aqui é pilar e ele automaticamente vai criar em todas as lajes e pilares de diferentes pavimentos essa dependência portanto aquilo que normalmente nós temos que fazer no Gantt é criar todas estas dependências que estão aqui ok isto é só para a componente estrutura na vista linha de balanço agregada ao BIM nós fazemos para um piso e ele automaticamente espelha essas mesmas dependências para os restantes pisos obviamente depois vocês podem alterar se quiserem mas pelo menos uma etapa inicial está executada seguida se vocês clicarem aqui em baixo no relógio vão para o modo de acompanhamento da obra neste modo de acompanhamento da obra tem aqui uma vista que é a matriz de cores nessa matriz de cores também é gerada automaticamente vocês conseguem visualizar todas as vossas tarefas e as vossas localizações cada uma destas células tem duas datas no topo que é a data de início e fim previsto de executar as escadas por exemplo no piso menos 2 se eu clicar e dizer quando é que efetivamente começou a execução por exemplo 18 de setembro essa cela vai ficar azul quer dizer que se virem aqui a legenda quer dizer que a tarefa está em progresso se a cela começar a ficar amarelo quer dizer que está em progresso mas já começa a ficar atrasada em relação àquilo que estava previsto e à medida que vocês vão evoluindo e vão adicionando que na semana seguinte já fizeram imaginemos 50% ele automaticamente vai atualizar e vai colocando ali as percentagens o objetivo é que qualquer pessoa posso olhar para este gráfico e aqui temos a estrutura se eu quiser tem aqui a arquitetura por aí adiante consigo olhar para este gráfico e ver exatamente o que é que já foi terminado o que é que está suspenso o que é que está em curso mas está dentro do previsto o que é que está em curso mas está atrasado ou o que é que já devia ter começado e não começou são as células a vermelho toda esta informação vai alimentar um forecast uma previsão para o vosso planejamento através destas linhas aponteado em que vos diz se vocês continuarem com esta produtividade e com esta cadência em obra a vossa obra vai atrasar neste caso isto é um projeto de exemplo a vossa obra vai atrasar cinco meses ok portanto com isso vocês conseguem tomar planos da ação para recuperarem a vossa obra e garantirem que efetivamente vão cumprir com o deadline estabelecido com o cliente vocês conseguem tirar histogramas de recursos cache flows e conseguem tirar um conjunto de relatórios que não vão ter tempo a explorar convosco mas que basicamente todos eles são passíveis de serem copiados para Excel para vocês depois desenvolverem os vossos relatórios tal e qual como estão habituados e de acordo com os templates da vossa empresa fechando aqui o modo de planejamento e para terminarmos esta demonstração que já ultrapassamos o tempo previsto só falar que o VIC tem uma vantagem em relação a muitos outros softwares que é devido ao devido ao fato de nós temos uma integração do modelo com os quantitivos com o custo e com o tempo sem qualquer tipo de esforço assim que terminarmos de fazer o planejamento nós conseguimos visualizar o nosso vídeo da sequência construtiva ok portanto ao contrário dos softwares como o Nevisor como o Syncrum em que o foco deles é realmente desenvolver este tipo de vídeos e conseguem desenvolver estes vídeos até com alguma renderização e alguma animação o foco do VIC não é essa componente de Hollywood ou seja o foco do VIC é eu fiz um planejamento e eu quero ver esse planejamento instantaneamente para compreender se as dependências e a sequência das tarefas é mais correta ou não ok vocês tanto podem ver então o vídeo da sequência construtiva do componente do planejado como o vídeo daquilo que realmente foi executado até o dia de hoje e aquilo que está previsto de hoje para a frente estes são as principais funcionalidades existem obviamente muitas outras estamos a falar do software muito completo do ponto de vista de análise de escopo quantitativos orçamento planejamento tudo integrado mas são aquelas que eu considero que são as principais para num webinar de 40 ou 45 minutos se conseguir dar uma ideia realmente da potencialidade e das mais-valias do VIC obviamente que estou disponível para questões que tenham que tenham mas para isso passaria então a palavra a Mariana se calhar não sei se a Mariana tem 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 algumas perguntinhas para você Antônio então a primeira pergunta que foi feita aqui é sobre se o Navisworks tem a mesma proposta que o Vico e qual que é a diferença entre um e outro Ok o Navisworks à semelhança do Solibri são softwares muito muito bons a nível de class detection ok são softwares com o Solibri melhor um pouco do que o Navisworks mas são softwares que foram desenvolvidos especialmente para análise de colisões entre as várias especialidades e análise de qualidade de uma forma geral inclusive de parâmetros que foram preenchidos ou não a componente de quantitativos dentro do Navisworks eu diria que a componente de quantitativos dentro do Revit é melhor que a do Navisworks em si o Navisworks é bastante limitado na forma como faz a análise das quantidades portanto nessa componente e não tem a componente de orçamentação ok é possível nós criarmos recursos mas não é possível nós criarmos esta componente de etapas custos unitários índices com insumos com posições portanto o Navisworks não permite fazer orçamentação do ponto de vista de planejamento mais uma vez o Navisworks não faz planejamento o que ele faz é importar um planejamento do Project para dentro do Navisworks e depois agregarmos os vários objetos os vários elementos geométricos às tarefas que vieram do Microsoft Project portanto eu se tivesse que descrever o Navisworks o Navisworks é um software muito potente a nível de class detection é interessante do ponto de vista de simulação construtiva existem outros mais interessantes mas é interessante do ponto de vista de simulação construtiva não é um software de orçamentação como o Vico ok a outra pergunta é se o Vico possibilita fazer controle de obra curva S de trabalho custo e curva BC podes repetir a pergunta peço desculpa Mariana o Vico possibilita fazer curva S de trabalho ABC e controle de obra sim o Vico é um software para fazer o controle de obra portanto nós conseguimos através daquela matriz de cores ir aos vários locais da obra e dizer exatamente o que é que foi executado e quando para ele através dessa informação calcular a produtividade real de execução da tarefa e com isso fazer inclusive um forecast para a frente de quando é que cada um dos serviços vai ser executado e quando é que vamos ter desenvolvimentos financeiros na obra isso é muito importante do ponto de vista de gestão de tesouraria da empresa o Vico tem um conjunto de relatórios que tem toda a informação necessária para fazer a curva ABC a curva ABC do ponto de vista gráfico ou seja a curva em si isso aí teremos que fazer no Excel o que conseguimos é exportar toda a informação necessária e depois produzir o gráfico no Excel Outra pergunta é se a questão de verificar o que falta no orçamento e a qualidade que você vai ter no final depende da modelagem quer confirmar isso depende da modelagem que você faz Sim a modelagem eu costumo dizer se não tivermos um bom modelo o Vico do ponto de vista de software de orçamentação com BIM não serve para muito nós temos que ter um bom modelo temos que garantir que o modelo tem qualidade e só a partir do modelo com qualidade é que podemos realmente fazer o levantamento de quantativos se o modelo não tiver qualidade obviamente nós conseguimos ver dentro do Vico que não tem qualidade o Vico tem um conjunto de ferramentas que nos permite navegar e questionar o modelo e compreendermos por exemplo que às vezes conseguimos tirar as alvenarias do modelo a quantativo e os restimentos não mas nós não conseguimos editar o modelo portanto se o modelo estiver errado o quantativo vai estar errado o Vico permite compreender isso mas não permite alterar o modelo ok outra pergunta do André Jorge é se a conexão do planejamento com o modelo só se faz manualmente ou se é possível ser automatizada por códigos não ele não é possível um dos parâmetros que nós às vezes recomendamos aos nossos clientes ou parceiros é um parâmetro realmente para colocar o código de EAP no modelo mas a maior parte das vezes isso não acontece principalmente no Brasil porque no Brasil não existe a tradição de o projetista conhecer a estrutura EAP e muito menos fazer o levantamento de quantativos portanto aquilo que é possível sim é fazer o depara manual como é o que eu referi ou então fazer esse depara uma única vez e esse depara fica guardado num template num banco de dados de referência da empresa qualquer pessoa pode utilizar esse banco de dados e não tem que fazer mais nenhuma vez esse depara mas para isso é muito importante que a empresa tenha uma diretriz em que todos os projetistas obedecem a uma nomenclatura quando queria imaginamos que tivemos a trabalhar com o Revit sempre que escreveu o nome de uma família escreveu esse nome da mesma forma ou pelo menos eu defini quais são os parâmetros que eu tenho que preencher os parâmetros da minha empresa aqueles que eu tenho que preencher e de que forma é que eu tenho que preencher esses dados para estar de acordo com a diretriz e desta forma estar de acordo com o banco de dados de referência em que eu já fiz esses deparas ok o BIM Brasil 33 eles queriam que você fizesse uma simulação mas como a gente estourou o tempo não vai ser possível mas eles fizeram uma pergunta aqui sobre a interoperabilidade com o project se existe como é que funciona porque o Navis tem isso e daí queria saber se o Vico também sim o Vico permite o Vico pode ser utilizado de duas formas o Vico conectado ao modelo que é aquilo que eu mostrei hoje e a partir do momento que o modo de planejamento que se chama Schedule Planner está conectado ao modelo nós conseguimos exportar para o project não conseguimos importar do project para o Vico mas conseguimos exportar do Vico para o project porque é que não conseguimos importar do project para o Vico porque a informação que nós temos no project é muito menos rica do que a informação que nós temos no Vico portanto nós não conseguimos subir a informação no project para o Vico se nós não tivermos o Schedule Planner portanto o modo de planejamento conectado ao modelo então aí sim conseguimos importar e exportar para o Microsoft Project mas se estiver conectado ao modelo só conseguimos exportar do Vico para o project e não importar uma pergunta da Miriam Santos você disse que quando colocamos o quantitativo no source quantity se o modelo e a compilação de custos tiverem a mesma codificação só é necessário fazer uma associação por vez isso e quando for feito um update como é que funciona sempre que há eu não sei se o update que refere é um update ao modelo ou um update ao banco de dados se for um update ao modelo automaticamente se aquela parede de alvenaria tem uma determinada descrição vamos dizer assim automaticamente o quantitativo é atualizado e nós não temos que fazer absolutamente nada imaginemos que agora alguém substitui uma parede de alvenaria por uma parede de drywall e esse serviço de drywall não existe na planilha orçamentária então aí sim temos que criar o serviço a compilação os insumos na planilha orçamentária e fazer a depara e entre o quantitativo e o orçamento se a Miriam está a falar da componente de atualização do banco de dados a resposta é a seguinte sempre que alguém faz um update ao banco de dados e se a pessoa que estiver a fazer o orçamento arrastar o insumo ou a composição que está no banco de dados de referência e que foi atualizado para dentro do seu projeto automaticamente o software vai perguntar ao utilizador se todos os outros insumos com aquele código se ele pretende também atualizar e vocês só têm que dizer que sim ou não consoante a vossa decisão se vocês serem que não o que ele vai fazer é duplicar o insumo e colocar mais um dígito no código porque é impossível no mesmo orçamento dois insumos com o mesmo código terem presos diferentes A última pergunta aqui vou fazer da galera que mandou no YouTube é do Daniele Pascucci para obras horizontais haveria alguma limitação de linhas de modo que teria que criar um modelo para cada casa por exemplo não existe limitação de linhas vocês podem inclusive criar filtros para fazerem se for por exemplo um projeto Minha Casa Minha Vida não sei se é o exemplo que o Daniel está a pensar mas vocês podem inclusive ter um planejamento de uma única casa e depois replicarem esse planejamento para as várias outras casas quando se o Daniel estiver a falar mesmo de obras lineares do tipo estradas ou enfim esse tipo de obras mais lineares existem outros softwares no mercado que invertem os eixos ou seja vocês viram há pouco que na componente lateral vocês tinham os pisos do vosso edifício e no topo o tempo quando estamos a falar de obras lineares do tipo estradas linhas de trem etc normalmente o que se faz é coloca-se os PK no topo que é os quilómetros basicamente e o tempo na vertical isso para permitir porque normalmente as obras lineares são desenvolvidas na horizontal e não ao contrário dos edifícios que são desenvolvidos na vertical mas estivemos a falar de situações menos lineares mas mais devido à extensão como o caso Minha Casa Minha Vida ou situações desse género não há qualquer limitação vocês podem planejar as várias casas os vários empreendimentos e depois criam filtros porque caso contrário vai ficar muito denso o planejamento vocês podem criar filtros por casa ou por especialidade ok Vem uma pergunta aqui por WhatsApp de um amigo seu Daniel ele quer saber se o Vico faz validação de modelo para verificar determinados parâmetros preenchidos e validar a qualidade do modelo assim como o Solibre Não o Vico não tem como escopo fazer uma análise avançada com o Solibre portanto como eu há pouco estava a dizer se eu tiver que posicionar nós temos o Solibre e depois temos o Navisworks porquê? porque o Navisworks está muito focado no Clash Detection e mais algumas possibilidades mas há um foco muito grande a nível do Clash Detection e o Solibre como o Daniel certamente saberá o Solibre está muito focado na componente de análise inclusiva de regulamentos e normas baseada em regras que eles já definiram em templates o Vico aquilo que faz é nós conseguimos a partir do Vico analisar se os parâmetros que nós definimos como obrigatórios estão ou não preenchidos porque caso não estejam ele arruma todos os elementos que o parâmetro seja preenchido arruma-os à parte para nós sabermos quais são os elementos que não estão devidamente definidos como a vossa diretriz o Vico o Vico também outra coisa que ele permite é identificar elementos duplicados é muito normal infelizmente mas é muito normal as pessoas às vezes fazem copy-paste e esquecem-se e copiam-me para cima de outro elemento portanto o Vico identifica elementos duplicados e permite navegar no modelo de uma forma muito simples mas não tem as regras avançadas do Solibre por exemplo em que nós conseguimos definir por exemplo verificar largura de corredores ou verificar a distância entre um determinado ambiente e a porta de saída e esse tipo de questões eu diria que o Solibre é um dos únicos softwares do mercado que faz isso Outra pergunta que veio aqui por WhatsApp foi se você já fez alguma análise de viabilidade da implementação de Vico para pequenas empresas ou se o Vico ele acaba compensando mais para empresas com média com média grande porte e que focam em grandes prédios ou se dá para fazer para pequenas casas qual que é a viabilidade que você enxerga para o software Nós já usamos o Vico em pequenas médias e grandes empresas o problema para mim o BIM é útil para pequenas médias e grandes empresas e a dimensão da empresa ou a dimensão da obra não tem nada a ver com o retorno que se tem do Vico porque se estivermos a falar de uma casa que custa meio milhão obviamente que a percentagem de retorno é equivalente ao volume de investimento que se fez naquela casa o problema é que normalmente as pequenas empresas não são tão organizadas quanto as médias e grandes empresas nem apostam tanto em tecnologia como as médias e grandes empresas portanto se uma média e grande empresa já está habituada a fazer um investimento no TOTS ou no Cienges e tem um sistema de qualidade e tem um sistema de informática bastante complexo normalmente as pequenas empresas como é normal utilizam mais o Excel muitas vezes o próprio planejamento é feito em Excel e portanto estão habituadas a fazer pouco investimento a nível de tecnologia portanto eu diria que não tem tanto a ver com a dimensão da empresa mas tem a ver mais com a visão da diretoria dessa empresa sobre a importância que as novas tecnologias têm para o seu negócio e de que forma é que essas tecnologias se enquadram na estratégia da sua empresa se a empresa considerar e colocar na sua estratégia que realmente quer adotar ferramentas que ajudem a mitigar erros aumentar a produtividade e a eficiência das suas equipas eu diria que o VIX se enquadra em empresas que só façam moradias Ok? Agora eu vou para as perguntas que nós estamos fazendo aos palestrantes e a primeira pergunta é a seguinte que dica que você daria para quem está dentro dessa área de orçamento e está começando agora a trabalhar com o BIM? Eu diria que e isto é válido para tudo para todas as áreas do BIM antes de nós migrarmos para o BIM nós temos que compreender como é que nós hoje estamos a trabalhar seja na nossa empresa ou com um profissional liberal e temos que definir o processo porque depois quando comprarmos o software ou os treinamentos e começamos a tentar integrar nós temos que integrar o BIM num processo que esteja definido eu muitas vezes chego às empresas e pedem para apoiá-los na implementação e quando chego lá compreendo que ainda não existe uma estrutura AAPI na empresa definida a empresa ainda não tem composições não tem insumos não existe uma padronização como é que se faz um orçamento não existe uma padronização como é que é o critério de levantamento quantativos portanto o BIM eu costumo dizer que o BIM não faz milagres ou seja não é porque comprámos o Vico ou o Habit ou o Achicade que de repente a nossa empresa vai ser eficiente portanto o conselho que eu dou a qualquer colega é primeiro procurar compreender muito bem o processo da sua empresa compreender o que áreas é que tem que trabalhar e depois disso começar a implementar o BIM ou os vários softwares e os processos que dão suporte ao BIM Só esqueci de fazer uma pergunta do Márcio e ele quer saber que o Vico a partir da modelagem do Habit ele engloba tudo desde hidráulica até elétrica estruturas sim o Vico engloba todas as especialidades que existem nos softwares de modelagem nada fica de fora portanto tudo aquilo que for modelado a 3D vocês conseguem importar para o software ok e como que você enxerga que os fluxos de trabalho BIM podem otimizar o processo de orçamentação Aquilo que eu considero que é mais importante está relacionado com o risco qualquer empresa incorporadora ou construtora aquilo que é o core business delas é gerir risco qualquer diretor prefere saber que fechou uma obra com uma determinada margem e que essa margem no final seja a mesma que foi planejada o que ele não quer é planejar uma obra ou ganhar uma obra fazer um orçamento e ganhar uma obra com uma determinada margem mas depois compreende é que se esqueceu de orçamentar alguns serviços e no final até vai perder dinheiro com aquela obra portanto qual é a grande vantagem do BIM para a orçamentação é a diminuição do risco é por um lado conseguimos medir fazer o levantamento de quantitivos de forma mais rápida conseguimos garantir aos orçamentistas que estão a colocar as quantidades nos serviços corretos conseguir navegar e auditar essa planilha orçamentária para no final conseguirem dormir melhor que tenham mais segurança naquilo que estão a apresentar ok aqui fizeram uma pergunta mas a pergunta que fizeram que eu vou deixar por último tá continuando aqui qual foi o principal desafio que você encontrou ao longo da sua carreira profissional o maior desafio o maior desafio nesta área e da inovação eu já nem digo do BIM mas da inovação infelizmente mas acho que todas as pessoas compreendem isso são as pessoas ok não é a tecnologia não é os processos normalmente tudo funciona bem num piloto depois quando procuramos alargar todo o processo a uma empresa aí é que começam as dificuldades a nossa indústria da construção aqui há pouco tempo nós fizemos um estudo um inquérito de várias empresas para compreender os softwares que eram utilizados em cada uma das áreas da empresa e 95% das pessoas em qualquer área de empresa utilizavam o Excel ou utilizavam sempre o Excel para complementar outra coisa e este é o nível tecnológico em que nós estamos obviamente quando começamos a falar de modelos 3D e começamos a falar de integrações de sistemas isto tudo é bem novidade e exige uma mudança cultural e de paradigma muito grande portanto a maior dificuldade o maior desafio que eu tive na minha carreira e que continuo a ter e acho que vou continuar a ter nos próximos anos é realmente a mudança cultural que nós temos que fazer no setor para conseguir implementar novos processos processos colaborativos e novas tecnologias Você que terminou seu doutorado mestrado e todos esses essas mil etapas tem algum livro que você indica para o pessoal? Depende das áreas do pessoal a nível de planejamento existe um livro muito bom do depois eu posso passar a referência sobre linha de balanço e sobre planejamento de uma forma geral que é bastante interessante porque a maior parte dos livros que encontramos no mercado e artigos falam sobre o mesmo ou seja como é que se faz um planejamento da mesma forma que se fazia há 40 anos atrás este livro apresenta a metodologia da linha de balanço e apresenta não só a metodologia da linha de balanço mas também quais são os problemas típicos de uma obra em termos de fluxo de trabalho por todas as zonas e por todas as ambientes da obra e de que forma é que podemos otimizar esse fluxo portanto do ponto de vista de planejamento eu diria que esse é o livro a ler é grande é maçudo é inglês mas é o melhor livro que eu conheço a nível de planejamento a nível de BIM de uma forma geral existem vários livros eu não recomendo especificamente um muitos deles a maior parte dos livros fala de cases individuais e muitas das vezes são cases que têm algum marco Alô António o BIM é ir a conferências e no coffee break falar com os palestrantes porque normalmente nos coffee breaks as pessoas abrem-se mais são mais transparentes porque estão a falar de uma pessoa para uma pessoa e falam mesmo da experiência que teve e das vivências que teve na sua empresa das dificuldades que teve e com isso é possível aprender mais sobre como é que eu deveria implementar o BIM na minha empresa não consigo apontar um livro obviamente há aqueles que toda a gente já conhece mas não consigo apontar um livro de BIM consigo sim apontar um livro de planejamento com linha de balanço que sinceramente acho que é um livro diferente daquilo que existe Finalmente uma pessoa que você se inspira pode ser do mundo BIM ou do não BIM mais uma pessoa não sei não sei não tenho muito eu não consigo apontar uma pessoa que sirva de inspiração eu sinceramente acho que várias pessoas que nós vamos cruzando na nossa vida inspiram-nos em diferentes áreas e apontar eu não consigo nem concordo com a lógica de uma pessoa que me inspira porque certamente essa pessoa já tem muitos erros e tem muitas áreas que fez coisas que eu não concordo eu acho que todas as pessoas que se cruzam na nossa vida agregam valor e trazem algo novo trazem conhecimento e portanto eu diria que é uma experiência contínua de interação com diferentes colegas que fazem com que eu cada vez ganho força e ganho vontade todos os dias de entrar nesta área de trabalhar com novas empresas para implementar o BIM não sou daquelas pessoas que têm um póster em cima da cama sobre alguém que inspira agora para fechar gente quem não segue ainda a NDBIM pode seguir a NDBIM no Insta eles sempre postam bastante conteúdo eles também têm LinkedIn e fanpage no Facebook né Antônio então vocês podem montar contato também com Antônio por lá se alguém quiser comprar a licença Vico Antônio como é que essa pessoa faz qual com o valor médio qualquer dúvida que tenham sejam do Vico ou até de outras áreas se quiserem enviar um e-mail para vico arroba mdbim.eu podem enviar e depois a minha colega tratará de responder ou eu próprio tratarei de responder com as suas dúvidas como? Vico vico arroba mdbim.eu eu ok aqui no chat então se a pessoa tiver qualquer dúvida sobre como comprar valor de licença pode mandar direto para o Vico tem algum trial para o Vico para o Vico quem quiser só pode mandar um e-mail e solicitar um trial temos um trial de 30 dias que vocês podem instalar no vosso computador e durante esses 30 dias experimentar todas estas funcionalidades que eu fui mostrando durante a sessão de hoje também existe treinamentos online se vocês quiserem depois no site no nosso site de Vico que é vico.ndbim.eu vocês podem consultar também o que compõe esse treinamento online que é um treinamento relativamente económico e que vos permite conhecer um pouco de tudo das principais funcionalidades do Vico inclusive estamos a oferecer 30% de desconto a quem tiver participado do webinar e quiser realmente inscrever-se quando manda-nos um e-mail diz que participou do webinar da BIM Experts e nós atribuímos um desconto 30% sobre essa inscrição tá bom? tá vendo gente 30% de desconto para vocês não esquece só por favor não esquece de mandar o meu e também ndbim no Instagram tá bom galera? Antônio a última pergunta do dia para fechar aqui feita pelo Artur que está te assistindo lá da Austrália é quando que vai ser o próximo BIC eu tenho no caso de um evento que o Antônio organizou simplesmente incrível e que todo mundo está esperando a próxima edição nós estamos a planejar infelizmente devido a termos bastante trabalho onde podemos organizar nos últimos dois anos mas o nosso objetivo era conseguir trazer uma edição do BIC ainda no final deste ano início do próximo ao Brasil portanto eu diria que em breve nos próximos meses teremos novidades sobre isso tá bom? Para quem não sabe e acho que o Guilherme acabou de compartilhar o BIC foi onde eu conheci os outros integrantes da BIM Experts e conheci o Antônio e basicamente conheci todo mundo então já fica aí vocês por favor já reservem um pouco do dinheiro de vocês para participarem desse evento porque realmente vale a pena então é isso Antônio muito muito obrigada pela presença por ter disponibilizado seu tempo para apresentar o BIC para a gente o BIC e o BIC e o BIC E aí